Música Salve rapaziada, começando mais um Vilhena Responde Vilhena, você acredita em ET? Você acha que no meio de tudo isso, tipo a gente, isso aqui, não vai existir mais nenhum ser vivo, só o nosso planeta exclusivo pra ter vida? O meu pa... Faz bolha de sabão com a boca Como é que funciona essa porra? Tem que pôr na boca e... Ah, não brinca, velho Jurava que não tinha Vilhena, frita um ovo de um jeito diferente Coloquei um ovo aqui pra congelar, ó, se liga Deixa com o baio, deixa com o baio Você primeiro coloca o azeite aqui, deixa ele aquecer um pouco Tadinha de suco de uva Que isso, velho, tá estourando o bagulho Mas é, porra, viu Mas que porra é essa, velho? Tá porra Ai, caralho Eu vou pegar uma porra aqui, caralho Faz parte da receita Agora você coloca o ovo Olha esse cubinho aqui, mano Será que frita assim? Na moral? Tadinha um pouco de detergente nesse bagulho também, ó Você gosta do que? Fechema molho? Ninguém vai comer aí, não? Tá horrível Faz uma receita simples Detalhe para os bagulho do ovo aqui Você fecha ao contrário? Eu tava pensando aqui Raciocina comigo E se a gente tá no Brasil E uma outra pessoa tá lá no Japão Que são lados opostos da terra O Brasil tá aqui O Japão aqui Se ao mesmo tempo Colocarmos um pão no chão A terra vira um sanduíche Vilhena, você namora? Não Vilhena, leva um animal incomum no pet shop Ai, peguei Aqui, ó Tá aqui dentro, mano Tá aqui dentro, mano Obrigado.